Ah, Bordel, foi triste, caralho! Ei, você tá na cara, Bordel! Ele com um fardo de dinheiro assim, triste ainda, olha lá! Foi louco! Deu? Seis! Eu ganhei nada! E agora... Eu dei um x, sabe? Eu dei um x, é... Não, daí... Eu, eu, ó, eu dei um x. Não, foi meia, meia... Deu um x, caralho! Deixa eu... Não, deixa eu dar o próximo! Dê um, ó! Eu, né? Dê um, ó! Já, ó! Não, ela veio lá, não! É, ó, ela veio lá, cara! Não, eu, não, eu, não, eu... Tu veio só para recolher o dinheiro, né? 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 Tá? 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 Obrigado. 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 Que bola que matou o Jarbas rapaz, que partidaço, partidaço. E aí o Jarbas rapaz, que é o Jarbas rapaz.